Você está no canal, Simpson Gamer, Simpson Gamer, você está no canal, Simpson Gamer, esse canal é bom demais Fala molecada, beleza? Olha o tio Simpson aqui molecada Ai quem diria, depois de tanto tempo, tio Simpson resolveu voltar a jogar um FIFA E vamos de FIFA 22 aqui, vou mostrar para vocês a minha jogabilidade, que está uma merda Vou aqui com a camisa do Atlético, no Ultimate Team viu galera, estou jogando no Ultimate Team Se vocês gostassem, se o feedback for legal, eu faço mais vídeo aqui Vou fazer esse vídeo na íntegra, não vou ter corte nem nada Rapaz, olha o time que eu já peguei aqui, olha que formação maluca essa aqui do cara 83 de classificação o time deles, do adversário aqui E vamos lá, vou tentar jogar aqui cara, aí vocês veem que o tio Simpson precisa de melhorar em alguma coisa E depois vocês dão uma força aí, beleza? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue cara O tio Simpson está aprendendo a defender ainda Esperando uma grande partida, disputada na bola, acho que vem grandes emoções por aí Opa, opa, opa Bom corte, leu bem o lance Nossa mãe do céu, esse FIFA mata o tio Simpson O passe do Aspilicueta não é bom Olha, bom Passe em profundidade Ah Ah não cara, eu perdi o gol velho Ah que isso Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim molecado Eu sou muito ruim cara Opa, opa, opa Opa, vai lá Uh, uh, golaço Caixa Ah, moleque É nóis moleque É o bichão Tio Simpson Uh, foda em Foda em Galaço do Foda em Norra Ué, de novo, de novo Vai, 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 vai Uh, uh, caramba velho Galera Vê aí como é que está a defesa do tio Simpson O que é que o tio Simpson tem que melhorar Fiquei muito tempo sem jogar cara Vem Gabriel Jesus descendo para o ataque Uh E eles perdem a bola no ataque Opa, opa, opa Ah, perdi a bola Isso aqui não pode acontecer cara Entregar a bola de graça Aí, aí, aí Ui Vai, 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 vai Vamos, vamos que é nóis Ih, o cara ali deixou a brecha Gabriel Jesus Deixou a brecha velho Vai lá, vai lá Vai, vai, vai O gol Ele nasceu Ai, cara Eu morro, cara Quando eu jogo Fifa Rapaz Eu já vi que eu vou passar muita raiva nesse trem Opa Tio Simpson está marcando bem, cara Ah, não Devia ter tirado a narração, né galera A narração aí pra... Não sei se está alta aí Mas aqui no meu ouvido está alta O sincronismo nessa bola enfiada Os próximos eu mesmo que vou narrar Ah, o cara vacilou ali, viu Eu vacilei na marcação e ele vacilou Nossa mãe Mãe do céu Mãe do céu Minha mãe do céu Meu pai do céu Vou tomar gol Não, não, não Caramba velho Gabriel Jesus Vai, vai, não Mas cuidado Cuidado Ó o gol, o gol Ah Rapaz Esse cara é mais ruim do que eu Tenho que ganhar dele Aqui eu só tenho que pegar... Ah, não, mas... Tem que ter paciência Tio Simpson Segura a bola, eu sei Eu estou... Segura a bola Espera Acalma o jogo Deixa o jogo acalmar Está na corrida E agora você faz a enfiada Aí Olha o Steele Olha o drible do Steele Olha só Olha o drible do Tio Simpson Ha, ha, ha Bola no Alan Olha... Nossa... Eu fico doido, cara Esse jogo me deixa maluco, meu Manda sem direção pra fora Passa longe Faltou capricho, Caio Galera, aqui não dá nem pra colocar as risadinhas Porque o negócio aqui... É preciso de você executar o cabeceio Aí Chega e tira Numa boa Vão ganhar, hein Vão ganhar, hein Vão ganhar, vão ganhar Olha o cara passando O cara passando Olha a descida do Atlético Tem espaço Pode descer Ah... Defendeu Sensacional Parecia inalcançável O goleiro vai buscar Vou jogar aqui, cara Ó Cantei aqui no FIFA 22 Eu não fiz nenhum gol, hein Ah, não Outra coisa Gol de cruzamento Não consigo fazer Se alguém tiver uma dica aí Galera, é no PC que eu tô jogando, tá? E aí Alguém vai perguntar qual que é a Consola? É PC, tá bom? Tio Simp vai Tentar Concentrar aqui, cara Eu não tô conseguindo Quando eu gravo Eu não concentro Opa Retoma a marcação Bem na bola Vamos ver o que eu tenho que melhorar aqui Olha Olha o cara sozinho Ah Era pra meter Demorei, cara Era pra chutar de cobertura Demorei Saiu muito rápido Eu achei que ele não ia sair com o goleiro Tem que ter paciência, tio Simp, eu tô meio afobado Eu sei que eu tô meio afobado Ansiedade Vamos controlar a bola, então Vamos segurar Vamos na paciência Na calma Na paz Na paz Que não tá difícil, não Não tá difícil pra não O Atlético conduz a bola pro ataque Olha Isso Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Sobra de novo Ah, vai travar Ah, vai travar O cara vai sair Não Ih, o que que aconteceu? Caramba, velho A minha internet travou Aí fudeu Ainda bem que ele errou Que chance incrível Caio Não pode perder Tá travando, cara Travou Era um gol pra empatar o jogo e começar Olha aí Não foi possível conectar o servidor Da EA Verifique Verifique a sua conexão Brincadeira isso aí, ó Isso Isso é brincadeira, cara Brincadeira isso aqui, viu? Isso tá acontecendo direto Não sei se é hacker Por eu estar em PC É sacanagem, né galera? Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Ai, ai Verifique a conexão Parece que você desconectou A partir do modificador Não finalizei Ah Essa aí Paiassada, velho Olha lá Não é à toa que eu já coloquei aquele Vou mostrar meu time aqui pra vocês Um time bom e barato Não é dos mais baratinhos Mas Agora eu consegui comprar esse goleiro aqui Se vocês gostarem Eu vou mostrar pra vocês Eu comecei a jogar essa semana Como que eu tô fazendo as coins Como que eu... Olha só que eu coloquei ali no fundo Eu tô fazendo o trade De jogador De contrato Aí se vocês quiserem Eu posso fazer, né? Vou fazer uns vídeos lá Mostrando Time bom e barato Igual esse daqui Vou falar qual que é esse time Tudo, se vocês quiserem É... Vou fazer O vídeo desse time E vou fazer dos outros times E também Vou fazer vídeo Ensinando a fazer trade, né? Pra quem não sabe Quem tá começando Aí tá igual o Tio Simpsons Pessoal O último FIFA que eu joguei Foi em... Em 2019 Foi o último que eu joguei Agora eu já tenho 2022 Então eu tô... Tô aprendendo praticamente Aprendendo a jogar de novo Eu tava ganhando Vocês viram lá, né galera? Tava ganhando E... De repente O negócio vai e cai Acontece isso aí É... Sacanagem mesmo Tem lógica, não Eu tô aqui na... Oitava divisão Comecei agora Já subi Já desci, né? É... Realmente tá dando Um... Um problema aí Se cair de novo, galera Olha o outro time Do cara aqui Tem esse Vinícius Júnior aí É... Não... Acho que o meu time é melhor Do que o dele, hein? O negócio é eu saber jogar Pra não ganhar isso daí, cara Vamos lá É na íntegra, tá? Não vou fazer corte Porque o Tio Simpsons Tá evitando a fadiga É bola que vai É bola que vem Comigo na amarração Gustavo Vilani E ao meu lado Os comentários De Caio Ribeiro E o jogo de hoje É pelo Division Rivals Nossa, mas olha... Olha que monte de jogador aqui Que paredão aqui, né? Na... Eu espero um futebol bem jogado Disputas limpas Na bola E acima de tudo Muitos gols A defesa do cara Vocês viram? Quantidade de jogador Que tem ali, cara? Gabriel Jesus Bola boa 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 Bola na enfiada Tio Simpsons Sabe fazer uns dribles Vacanhados, velho Opa Bola alçada No biolo Quero ver Nossa, eu errei Tocou, tocou mal Deu de graça Nossa, agora lascou Roberto Firmino O bom e Firmino O bom e Firmino Como é conhecido na Inglaterra Quero te ouvir, Caio É um excelente armador De jogadas, vilane Um cérebro na criação As jogadas do time Ah, tomei gol Opa, opa Tá impedido Um impedimento no lance Um impedimento Salve pelo gongo Rapaz Nossa, mano Galera, aqui quem tá vendo aí É... Né? Eu tô jogando Ultimate Team, tá? Eu não gosto daqueles Outros modos, não Eu só gosto de Ultimate Team Alan Eu falei que nem ia jogar isso aqui mais Que eu passei tanta raiva nesse jogo Gabriel Jesus partiu, tá no ataque Rafinha com ela Pisa atrás Retorna Caramba, né? Chegando Se alguém aí quiser adicionar o Tio Simpson na... Vou deixar aí nos comentários Olha, ó Na descrição do vídeo aí, ó A minha... Steam, não A... Origine, né? Rapaz Rapaz É muito difícil Uh, bateu na trave, cara Ah, não Sacanagem, meu Uh, não devia ter feito isso Deixaram a lateral livre Isso não pode acontecer, cara Ainda bem que ele demorou Ele demorou Boa roubada Demorou eu tomei, né? Disputa firme Ninguém danada de graça tem pressão Interse Ahn Sterling Chance pro cruzamento Sisoku Loooooo Esse soco não chuta bem de longe Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar esse gol aí da frente Não vale nada Limpo, chega bem e retoma Saiu, ela deu Quem tocou por último foi ele Ah não Subiu a bandeira Subiu de novo Que cagada, meu Nossa, mãe Tô dando a sorte, velho Vou ter que fazer uma jogada individual Pra conseguir chegar no gol dele Tem muito Aqui não adianta Gol de cruzamento não funciona, cara Pelo menos comigo não O ataque marca saída de bola Vinícius Júnior Puta, marcai bem Não, eu tentei fazer uma triangulação ali Não deu certo Ali eu marquei errado Tô ligado Só fazer pra passar a frente Pegou Olha o rebote Valeu a pressão Intercepta no ataque Bateu Firmino Finalização nas mãos do goleiro Tem que ganhar, cara Tem que ganhar Tem que inverter Cadê isso daí Já estão perdendo Eita Mas tá danado Chega bem Pra roubar Olha só Tô achando Que eu tô esquecendo De tirar esse botão De correr, cara Ah, não Vou tomar outro Subiu a bandeira Não vale mais nada Ai, tava impedido Ainda bem Galera, o áudio aí Eu não sei como vai ficar Se tá alta essa narração aí Aí É, qualquer coisa No próximo eu tiro Se soco Olha só Uau, rapaz Mas eu tô muito ruim Ah, que isso E o cara É tão bom, cara Não dá pra entender Esse Fifa, não Aê, moleque Caixa Uh Nossa Mãe 1 a 0 Que difícil Fazer um gol Nesse trem aqui Aí Pede a bola 1 a 0 Placarta magro Até aqui Intervalo de jogo Caio Na minha opinião Primeiro tempo dele Foi ok Foi bom E pra você Olha a vilão Nossa mãe Eu com 92% De poste de bola Ali, cara 92% de poste de bola Não sei Eu falei merda agora Não sei o que é aquilo ali O juiz apita Então vamos Pra segunda etapa Vamos segurar Agora que agora O jogo vai Vai vir pra cima Pra poder Fazer ele empatar Olha aí Esse é o bug do Fifa, né O jogador fica bobo Na hora que você tá ganhando O jogador fica bobão Na hora que você tá ganhando Sterling Não, não era aí Mal no lance Fica sem a bola Sterling Eles avançam No campo inimigo Toque pro Vinícius Júnior Vai empatar Atenção Vai Ah Que é isso Eu tô falando Tô falando Isso aqui é igual ping-pong Você faz um lá E toma um carro É igual sim Um a um Intercepta Chega bem Vem subindo O Atlético Tem espaço na ponta Mas tá danado Se soco Olha Tá Vamos jogar agora O time do cara Cresceu Olha a descida Do Atlético Bola bem Enfiada Caramba Olha aí Agora lascou Meus volantes Tá tudo lá em cima Vai conduzindo a bola Ota Perdi a marcação Ali Ota Nossa Que passo errado Agora você vai Não é possível Ah Era pra enfiar Pro outro aqui Não deu em nada Ela vai travar De novo Galera FIFA trava Demais Que que é isso Olha isso Ah Eu vou perder Perdi Tá dando Essas travadas Eu não sei Se os caras Usam hack O que que é A força A velocidade Que essa bola Pegou É o que mais Me chama atenção Encher o pé E acertar Uma linha Não sei O que que tá acontecendo Não é pra qualquer um Essa daqui Esse gol Foi sacanagem Né Sacanagem Alguém tiver jogando O PC E tiver acontecendo Isso com eles Me fala Não tava assim Mas Hoje Hoje tá o dia todo A torcida Tá vendo o time Ficar menos tempo Com a bola Mas tá vencendo Porque soube Aproveitar as chances O problema É que oferecer O jogo Como tão fazendo Agora Pode ser perigoso Caramba Olha aí Sacanagem Que é o seguinte O cara Não é tão bom Assim Entendeu Porque as vezes Eu jogo Tem hora que eu jogo Uns aqui Que é bom Pra caramba Os caras Então eu já sei Que eu vou perder Mesmo Agora esse tá aqui Não Ele deixa muito espaço Aí eu não tô conseguindo Aí ó Empatando Vamos virar isso aí Porque nós merecemos Ganhar Foi muito feliz Nessa finalização Dominou e mandou No cantinho Sem chance De defesa 2x2 Tudo igual Olha lá Travando de novo Travou de novo Travou de novo Vai lá Conexão perdida Vamos verificar O relatório Quer ver Eu acho que é Minha internet Aqui só pode Empatou Ai É terrível Esse negócio É isso aí galera Eu não vou jogar mais não Porque Desse jeito aqui Vai acabar Ficando prejuízo Eu Eu tô aqui na Na divisão Aqui na 8 A caminho da 7 E tá dando essas travadas Eu não sei porquê Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o dedo no like Deixa nos comentários O que o tio Simpsons Precisa fazer Pra melhorar A jogabilidade A defesa Dá aquela força Pro tio E vocês gostarem Se o feedback for bom Nós faz mais E os próximos Eu vou tentar Melhorar a gravação Fazer as edições Não, por enquanto eu Eu tô evitando a fadiga Valeu galera Fui